Se ela ligar outra vez, diga que eu não estou Tente uma história qualquer, diz que arranjei outro amor Se ela ligar outra vez, pode dizer que eu vou sair Mas se ela insistir, pode dizer que eu vou rir Mas se ela insistir e voltar a ligar, pode dizer que eu vou rir Entre eu e ela tá tudo acabado O nosso sonho passou e aquela história de amor decorou o passado De novo Esse amor por ela tá me machucando Não deixe ela saber que minha vida é sofrer e que eu estou chorando Não deixe ela saber que minha vida é sofrer e que eu estou chorando Não deixe ela saber que minha vida é sofrer e que eu estou chorando Não quero falar com ela Não quero falar com ela, entre eu e ela tá tudo acabado O nosso sonho passou e aquela história de amor decorou o passado Não deixe ela saber que minha vida é sofrer e que eu estou chorando Não deixe ela saber que minha vida é sofrer e que eu estou chorando Não deixe ela saber que minha vida é sofrer e que eu estou chorando Não deixe ela saber que minha vida é sofrer e que eu estou chorando Não deixe ela saber que minha vida é sofrer e que eu estou chorando Não deixe ela saber que minha vida é sofrer e que eu estou chorando Não deixe ela saber que minha vida é assim